Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo que eu tenho pra gravar pra vocês é a segunda vez que eu tô gravando! Uuuuh! Brincadeira essa parte, é um vídeo que eu gosto muito da ideia dele, gosto muito do tema e da outra vez com um pouco escuro. Então eu tô gravando de novo com a luz e com uma janela durante o dia. Então assim, é pro vídeo tá bom. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus produtos favoritos pra cães de pequeno porte. Pequeno porte nem vou dizer. Cães minis, cães muito pequenininhos como Chihuahua, Spitz, York, filhotinhos de algumas raças pequenas. Esses aqui, gente, são brinquedos essenciais pra qualquer cachorrinho pequeno. Porque assim, o cachorro pequeno não pode ter uma coisa que deixe de ser segura pra ele porque qualquer coisa muito menorzinha já pode ser um perigo pra ele. E também tem que ser alguma coisa que ele consiga curtir, que ele consiga brincar. E tem também produtos que cachorros precisam ter. E eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Se você quer ver ele, bora lá! I just wanna love you, I just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Just tell me you'll stay, or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire Vamos lá, pessoal. Vamos começar com alguns produtos que eu diria que são, assim, necessários pra qualquer cachorro. E graças a Deus a gente tem pra cachorros pequenos. Kong. Nenhum cachorro deve ficar sem um Kong, gente. Por quê? O Kong, ele foi um dos primeiros brinquedos... Acho que foi o primeiro brinquedo que trouxe realmente o tema de enriquecimento ambiental. Aqui no enriquecimento ambiental, o que a gente faz? Cachorros não foram feitos pra, né, ter essa vida. A descendência deles é de lobo, eles caçavam, enfim. Então, muitas vezes eles se frustram de ter uma vida de apartamento. Então, o enriquecimento ambiental, basicamente, é nessas palavras mesmo. A gente enriquece o ambiente pra que ele tenha um momento legal. E o Kong, ele ajuda muito, porque ele é muito versátil. E tem um monte de coisa que a gente pode fazer de enriquecimento ambiental. Tem diversos níveis, tem diversas ideias de coisas pra gente fazer aqui dentro. Cabe pra diversas alimentações e até mesmo petisco. E do Kong, que esse aqui é um puppy, porque eu tô considerando que é um filhote. E outra observação, acho que isso eu nunca falei em vídeo. Cachorros muito, muito, muito pequenininhos, como, por exemplo, a Kiara é uma Chihuahua, né? Eu sou a mãe da Kiara. Chihuahua aqui na tela. Cachorros muito pequenininhos, eu acho que nunca vão evoluir pra um Kong normal. Eu acho que eles meio que, a maior parte dos muito pequenininhos, eles são muito delicados. Eles não são fortes. Então, um Kong puppy pode ser o que vai servir pra eles na vida toda. Que é esse Kong rosinha. Se quer um vídeo de como escolher o Kong, eu vou deixar aqui um card de um vídeo só sobre Kong. Mas tem o Kong extra small, que ele é bem pequenininho. Esse aqui é o puppy, tem tanto rosa quanto azul. Não é o tamanho que eu mais uso com a Kiara. Esse é o extra small, a gente usa mais o small e o médio. O médio cabe uma refeição inteira, mas o médio precisa de muita observação. Porque dá pro cachorro entalar o focinho aqui. Então, assim, pra um bem filhotinho, eu acho que esse aqui é versátil. E o talvez um P, tá? Eu tenho um P aqui pra mostrar pra vocês? Tem. Esse é um P, gente, ó. Pra vocês verem a comparação. Ele já é bem maior, ó. Então, aqui é um small e um extra small. Talvez esse aqui ainda seja legal pra um cachorrinho, tá? Mas ele é mais pesado e maior. Dependendo por o que que é. Mas, assim, temos o extra small aqui. Nesse extra small, dá pra botar petiscos, dá pra congelar. Não dá pra botar uma refeição inteira do cachorro. Mas dá pra enriquecer o ambiente. Então, um Kong todo cachorro precisa. E tem muita coisa da Kong, porque, sim, a Kong é uma marca que se preocupa com todos os tamanhos de cachorro. Não são todas. Então, assim, ó. Não é porque eu pago o pau pra Kong. É porque a Kong arrasa no que faz. Com isso falado, bora continuar. Segundo item. Esse aqui, inclusive, eu tentei trazer tudo novinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui não é novinho. É o único. Esse aqui, inclusive, tá sujo, porque eu quero comer aqui esses dias. É um comedor lento da Our Hound. Esse é o Tiny. Então, pro tamanho perfeito pra filhote. Gente, o cachorro vai chegar na tua casa? Compre esse aqui. Compre esse aqui. Isso aqui, assim, ó. Ele não é tão difícil, mas ele também não é tão fácil. Ele tem um silicone embaixo, ó, uma borrachinha, então ele não escorrega tão fácil. Dá pra lavar na máquina. É um material, ó, bem resistente. Todos os comedores lentes que eu já peguei na mão, na minha opinião, esse aqui é um dos melhores. Eu gosto que ele é fosco, então não arranha. Perfeito. Esse aqui custa, acho que uns R$8,70, R$80. Tem um preço bem bom. Vou deixar aqui na descrição o link de todos os produtos. E a gente tem cupom em todos, inclusive. Então, um comedor lento da Our Hound. Tiny é perfeito pra filhote. Agora, partindo pra um item que também, assim como o Kong, eu acho que tem que estar no enxoval de qualquer cachorro, que é o Benebone. O que é o Benebone? Diferente de outros mordedores, no Benebone eles não colocam, por exemplo, sabor artificial de bacon, sabor artificial de galinha, não. Eles colocam, por exemplo, no de bacon, nylon e pedaços de bacon. No de maple, nylon e a madeira maple. Isso faz com que ele seja muito mais atrativo pro cachorro. E vai ser muito mais atrativo do que o pé do seu sofá. Muito mais atrativo do que, sabe, seu chinelo, havaianas. Então, é ótimo pra cachorros. Esse aqui é o Puppy Pack, que basicamente vem com dois. Tem duas opções de Puppy Pack. A outra vem com outros dois formatos. Eu gosto bastante desse aqui. Foi o primeiro da Kiara. Eu acho que eles são bem intuitivos. Todos os Kongs são anatômicos de... Todos os Benebones são anatômicos de forma que o cachorro consegue pegar muito fácil. E o legal do Puppy Pack é que esse aqui vem dois times. Eu acho que é um tamanho perfeito pra cachorro. Desde filhotinho. Eu não consigo ver a Kiara sem um Benebone. Ela realmente ama. E vou falar pra vocês. A mordida não é pra todo cachorro. Mas a mordida da Ki Ki é tão fininha e tão delicadinha que ela tem... Desde o primeiro Benebone dela, ela tem. E já tem três anos. Intacto, perfeito. Obviamente, tem que ficar de olho no do seu cachorro. Esse aqui custa R$135,00. Falamos de Kong, falamos de comedor lento, falamos de mordedores. Vamos pra outras duas categorias de brinquedos. Que, assim, na verdade, eles são meio que a mesma. Esses dois brinquedos são da JW. Eu gosto muito deles e eu coloquei ele nesse vídeo. Porque eu acho que os tamanhos são bem legais. Esse aqui, tanto pra brincar de bolinha, como botar petiscos aqui dentro. E assim, ó, gente. Ela é super macia. Ela é bem gostosinha de brincar com cachorro. É cheirosa, por sinal, é de borracha vulcanizada. Dá pra... Ela quica também com... Quer dizer, às vezes não. O negócio não vai quicar tanto, mas ela quica. Dá pra tanto brincar quanto fazer um enriquecimento ambiental. Eu acho ela... O preço dela é ótimo. Acho que é menos de R$40,00. E bem versátil. Então, trouxe ela. E tem também essa molécula também da JW, que dá pra tanto botar um petisco aqui dentro, como botar um brinquedo. Dá pra pegar uma folha de papel, botar petiscos dentro, enrolar e botar aqui. E eles são muito levinhos. Então, trouxe aqui pra vocês. A molécula acho que deve custar também R$1,50. Agora vamos para bolinhas. Que assim, eu sempre tive sonho de brincar de bolinha com o meu cachorro. Então, pra que era assim, ela já chegou aqui em casa tendo bolinha. Só que bolinha pra caber na boca de um cachorro muito pequeno, tem que ser essa. Eu já testei várias. Outra marca que tem é essa mesma aqui, a Warehound, mas eu nunca vi no Brasil. Comprei nos Estados Unidos. Bem bonitinhas, por sinal. Só vi da Kong, da Warehound. A Chuket é uma marca muito boa de bolinha. Não tem nesse tamanho. Enfim, realmente, as únicas que eu vi de forma segura são essas duas. Eu gosto muito desse trio aqui da Kong. Custa aí uns R$50,00 também. Elas apitam, ó. E isso aqui, a cara sempre tem, sempre brinca. Tô sempre comprando pra ela, porque bolinha é uma coisa que perde, né, infelizmente. Mas eu acho incrível pra ter no enxoval, ou enfim, pra um cachorrinho pequeno. Pelúcias. Pelúcias também, uma das primeiras que eu peguei pra Chiara. Eu acho esse Kong Nauts, Kong Wild Nauts, incrível. É um ursinho, que aqui dentro dele, gente, tem uma corda. Então, cachorro também, que é filhotinho, que tá com o dentinho trocando, ele vai ficar mordendo e tem uma coisa dura aqui dentro, que é a corda. Que nos outros Kong Nauts, nos maiores, é no corpo todo do cachorro, inclusive nos braços. Como esse é muito pequenininho, ela faz isso aqui, ó. Tipo, um V invertido, assim. Corda na barriguinha dele. Eu acho ele incrível, ó. Também é pita. É legal pra jogar e o cachorro também se aconchega nisso aqui. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho que um cachorro pequenininho precisa desse ursinho. Chiara, inclusive, tem dois. Ela ama esse bichinho. Continuando aqui. Outra pelúcia que eu acho muito legal pra cachorrinhos pequenos. Essa aqui é mais cara, é o item mais caro desse vídeo. Acho que custa R$180,00. É o Zippy Paws Burrow. Uma marca incrível que agora começou a vender no Brasil. Na New York Pats tem. Por que eu gosto tanto desse brinquedo? Vocês estão vendo que esse arco-íris tem buracos. E esses bichinhos estão presos por enquanto. Mas dá pra tirar. Todos saem, tá? Todos os bichinhos apitam. E o que que se faz? Coloca ele aqui dentro. E o desafio do cachorro é tirar. Pensem que não vai estar preso, né? Ou dá pra botar todos aqui dentro e fazer também enriquecimento ambiental. Ou dá pra tirar todos e usar pra jogar pro cachorro. Eu adoro ter, tipo, dois brinquedinhos. Duas bolinhas. Dois ursinhos. Quando é pra essa brincadeira de jogar. Principalmente pra filhote. Pes não acharem que tu tira coisas deles. Eles sempre tem que entender que a gente não vai tirar. Que a gente troca. Que a gente soma na vida dele. Não que tira. Pra ele não ter posse com os brinquedos. Enfim, eu acho esse brinquedo incrível. A Kiara já teve um antes. Esse aqui é dela, no caso. Todos os brinquedos aqui, tirando esse e esse, são da New York Pats. Que eles mandaram pra gente gravar esse vídeo. Pra eu poder mostrar pra vocês. Então é um vídeo em colaboração com eles. Só pra eu poder mostrar as coisas novinhas. Tudo que tá aqui a gente tem. Mas eu queria mostrar embaladinho, bonitinho, bem novinho. Apesar de que tudo que a gente tem daqui tá conservado. Esse aqui é da Kiara. Ela tem também um balde de pipoquinhas. Que daí tem as pipoquinhas dentro. Incrível esse brinquedo, gente. Perfeito. E ela ama. E pra finalizar, uma dica pra cachorros pequenininhos. São brinquedos de gato. Só que um disclaimer nisso. Brinquedos de gato são mais delicados. Porque gatos são mais delicados. Então tem que ter em mente. Se o seu cachorro é um cachorro destrutivo. Talvez não durem tanto. Com a Kiara dura. Mas pode dar errado. Esse aqui é um Konguuba. Eu acho ele incrível. Perninhas. Então é um brinquedo meio longo. Dá pra brincar com o cachorro. E ele não vai morder a sua mão. É bem legal. E tem esse ó. Um sininho dentro. E as patinhas dele fazem isso aqui ó. Enfim. Eu acho ele muito legal. Muito... Ai agora que eu vi que ele tem um rabo. Incrível. A Kiara é um coelho. Não é um rato. E eu achei que ele era cinza pelo site. Mas ele é azul. Eu achei ele muito bonitinho. Só que o luba de cachorro. A Kiara nunca conseguiu levantar. Ela tem dois. Um de polvo e um tradicional. Enfim. Daquele material. Como é que fala? Balístico. Nunca conseguiu levantar. Nunca se interessou. Nunca gostou de uba. Esse uba de gato. Ela se apaixonou. Então assim. Brinquedos de gato. Podem sim ser uma alternativa. Mas fique de olho. Se o seu cachorro é muito destrutivo. Pode acontecer que ele destrua. Bom gente. Essas foram as minhas dicas de brinquedos. De cachorros pequenos. Me segue nas minhas redes sociais também. Que é sarah.dias.63. Está aqui na tela. E tem o link na descrição. Porque lá eu acabo mostrando várias outras coisas. Eu trouxe aqui alguns. Não tinha como mostrar tudo da Kiara. Mas acaba que a gente tem bastante coisa. Porque né. Nosso trabalho também é testar. E lá eu vou mostrar pra vocês no dia a dia. Usando tudo isso aqui. Vocês podem fazer mais perguntas. Se acha que algum amigo pode gostar desse vídeo. Compartilha com o seu amigo. Que vai ajudar. Ele vai ajudar o canal. Deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Pra receber notificação. Assim que a gente posta um vídeo novo. E gente ó. Um beijão. E até a próxima. E ativa o sininho de notificação. E ativa o sininho de notificação. Obrigado.